E aí galera do Palavra e Som Primeiro eu queria agradecer o pessoal que tem assistido É muito bacana ver que o pessoal vai lá e perde o seu tempo Desperde do seu tempo para escutar uma música que veio da cabeça de alguém Que não é uma música talvez muito comum E alguns até compartilham É uma alegria muito grande Às vezes quando eu fico olhando ali no Facebook ou no próprio Youtube Até mesmo no Instagram Eu vejo, cara, a pessoa parou para ouvir a minha música É uma loucura, é muito legal Fico muito feliz, queria agradecer o pessoal Eu tenho uma história dessa música aqui Enfim, essa música que eu vou tocar Eu nem sei o nome dela Mas era um complemento talvez da outra música que eu coloquei Do meu mochilão, dos mochilões Eu tenho um amigo que ele fala Fernando e suas viagens espirituais Porque uma vez eu fui fazer essa viagem Esse mochilão pela América do Sul A ideia era uma ideia espiritual mesmo Foi uma viagem maravilhosa De encontro com vários pensamentos Com várias coisas Enfim, para mim é muito claro isso Mas aí acontece que em algumas viagens A gente acaba se relacionando Porque tu conhece Conheci uma moça São ocasiões especiais E a gente se relaciona E é maravilhoso E aí ele diz Ah, para Para com essas tuas viagens espirituais Ele diz Que tu vai lá para pegar as pessoas Não, mas não é Na verdade são amores de viagem E não sou eu a única pessoa Muitas pessoas Às vezes Pô, tô com vergonha Muitas pessoas passam por isso De viajar e se abrir mais E até se dedicar a um relacionamento Que por mais que por curto tempo Ele acaba sendo muito especial Então essa música veio meio que Não sei Ela nasceu um pouco dessa inspiração Assim, dessas relações Que a gente tem Nessas viagens aí Dessas pessoas Esses amores de viagem Não sei se pode dizer essa palavra Mas eu acho que é por essa linha Então eu queria mostrar para vocês Pô, tô com vergonha Vou ficar com vergonha Até de postar esse Mas tudo bem, né? Já me comprometi até o fundo Com todas as minhas músicas Espero que fique de boa Se escutam Eu vim de longe Eu vim cantando Esperando para encontrar As coisas lindas desta terra As coisas lindas Já no mar No bolso apenas Vento e pó Mas no coração Paixão Sentimento originado Nas terras de Lampião Foi então que eu descobri Minha paixão Minha paixão tinha outro lar E da janela do olhar Ela gritava Vem pra fora Vamos na lua morar E foi então que eu descobri Minha paixão tinha outro lar E da janela do olhar Ela gritava Vem pra fora Vamos na lua morar E foi assim que aconteceu Voltei cantando Pra esperar A luz da lua aparecer Pra novamente apaixonar É isso aí galera Espero que vocês curtam Valeu Tchau